E aí rapaziada, tamo aí pra mais um desafio TV Alviverde e hoje o bagulho vai ser Celso Portioli Felins. Não fala, não fala, o castigo tá aqui dentro. A gente hoje vai o desafio do gol olímpico, né? Põe os gols olímpicos na tela aí pra inspirar nós, Batata. Bota aí. Não, não pode. Será que não pegar um dos europeus? Ah, copyright cut. Europeu, mano. Ah, ué, lógico. É, vamos ver, vão ser três chutes de cada um de cada lado, né, Donati? Mano, é três ali de direita, três aqui da esquerda. Pode bater com a esquerda ou bater de três dedos. É isso aí, bora então? Bora. E vai ter castigo, né? O céu tá fritando hoje de novo. O céu tá fritando, hein? E o castigo vai ser brabo, hein? Castigo brabo, hein? Vamos lá, vamos lá pra linha de fundo. Quase, hein? Vi ela lá dentro, hein? Que eu vou tirar se fogou. Meu Deus do céu, mano, ele tem o pezinho torto, torto. Vamos lá, Donati. Ele tá com a coxa zoada, hein, rapaziada. Será que ele vai conseguir? Ih, abriu. Quem vai aqui? Infelizmente, né? É, rapaziada, aqui tá o grande... Como é que chama? Grande pegadinha desse desafio. Grande pegadinha do desafio, Celso Portioli. Vamos, vamos. Caralho, filho da puta. Calma, calma, vai. Calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Filha da puta. Puto, eu devia ter pegado um pano, né, mano? Esse bagulho não pode sair no outro. Caralho. Caralho, que queijo da porra, mano. Eu não sei que bagulho eu vi. Caralho, a gente tá fazendo um pano, né, mano? Vamos lá, Pepe de novo. Caralho, que poça. Vai grusar tudo. Vai queimar com o sol. Caralho, que coisa. Peraí. Caralho, que coisa. Caralho, agora eu vou estourar. Caralho, cara. Pode ir, cara. Parante que o... Peraí lá, pelo trabalho nele. Aaaaah! Caralho, três! Caralho, velho. Tomar um banho ali embaixo da luzinha. Eu não tô nem chegando, filho. Caralho, que bofa. Acho que 3 é muito, hein, Nando? Ah, vai, agora foi! Caralho, agora sou eu! Sabe, sou eu! Tô tentando um bolo, velho! Caralho, velho! Que merda de desafio, velho! Vamos lá, Pé, vai toda a torcida! Vamos lá, vamos lá! Pé, era melhor ter passado os bostos, hein? O que é, Pé? Que merda! Boa, baratinha! Boa, papá! Mano, esse aqui tá com o mosquito, ó! Tá com o mosquito aqui, ó! Vamos tirar o mosquito! Eu não vou... Tomar? Vai ser fim frente! Fim frente! Fim frente! Faltar uma, mano! Faltar uma! Faltar uma prática! Ali, ó! Tem um prato ali! Desgraçado, velho! Sai fora, cara! Cara, a gente devia ter passado o bolsano, mano! Chantili! Fidido, velho! Caralho, velho! Piojo, mano! Nossa, que fedor, mano! Deus me livre, mano! Tá cada hora pior essa torna! Nossa, vai tomar no cu, velho! É, rapaziada! Agora só quem vai tomar tortada é o... É o Carl Now, hein! Nossa, filho da puta, mano! Olha que desgraçado! Caralho, filho da puta, mano! Desculpa, trombei! Filha da puta! Pio, caralho! Ficou, caralho! Espera desse moleque aí só por Deus, mano! Puta que pariu, hein, mano! Ai, filho da puta, hein! Jogou no meu olho, mano! Graças! Vou acertar uma, mas, mano, eu vou enfiar a torta no cu do Cauê! Primeiro você! Olha só o picô! Só o olhinho! Só deu no nariz, velho! Agora você! Eu trouxe o meu, tá? Tá, o picô... Meu Deus, parece uma assombração, irmão. Boa, Donato! Boa bola, Carl. Mas vem tomar torta. É, rapaziada, vamos tomar mais torta agora, hein? Olha, parece que eu fui pra praia grande, irmão. É protetor, né, Matar? Ah, vai tomar o zinho, guarda isso aí, mano. Bom, não vai ter que arrebentar ele na porrada. Não, 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 deixa eu fazer o narizinho. Não, 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 é direto, é direto. Caralho, mano! Ah, meu cabelo, eu acabei de tratar ontem. Nossa, tá fechada cheia de berme. Caralho, meu irmão! Deu ruim, rapaziada. Deu ruim, rapaziada. Vamos encerrando mais um desafio aí da TV O Vivente. Não, acho que ninguém ganhou, todo mundo se fodeu. Ah, todo mundo perdeu, cara. Não, mas quem que acertou mais? Ah, não sei. É, rapaziada. Todo mundo acertou uma, pelo menos. E é isso aí, encerrar. Vamos se limpar agora, né? Valeu, se inscreve no canal para o meu desafio. Olha essa situação. É um gatinho de mosca aqui. Vamos logo, vamos logo. Instala o YouTube. É, vamos embora antes que os caras tocam daqui. Falou, vocês iam fazer bola ou jogar bola? Boa água! Boa água! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É, tá bacalhão, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!